Boa tarde. Boa tarde. Eu quero vocês me agradecer, convite, já vai ter, na pessoa que eu sou a Paula, que está aqui. E a vocês todos também, vocês estão aqui, não sei como, mas estão. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Alvizo, eu tenho 54 anos e há 30 anos eu sou ladrão profissional. Mas não precisa ficar segurando o seu relógio, o seu celular, a sua carteira, porque eu não sou um padrão de chifrim. Eu não vou com esse tipo de mercadoria que você vai poder recorrer. Eu vou com uma coisa que ninguém vai poder devolver. Eu vou com o tempo. A gente vai passar o tempo aqui e ninguém vai poder devolver esse tempo que a gente vai passar. Então, eu vou arriscar, porque eu estou roubando o meu tempo também. E a poupa é a pena, não é isso? Então, vamos ver se a gente consegue, juntos, roubar um tempinho das nossas vidas, mas de uma maneira que vale a pena. É uma alegria estar aqui. Agradeço a vocês. Eu não sei se vai dar certo, porque hoje me tem um negócio totalmente diferente. Eu nunca tinha dado essa aula dessa forma. Eu criei para vocês lá com a EVEC, a partir das informações que eu tinha. E essa aula se chama Jogando Pai contra Mãe. Um ouro de game criado por Machado de Assis. Primeira pergunta, já que eu estou roubando o tempo de vocês, para que serve a literatura? Mas antes de responder para que serve a literatura, me digam uma coisa. Algum de vocês sabe o que é aquilo ali? É um jogo, é um videogame, chamado Call of Duty. Call of Duty significa o chamado do dever. Então, quem joga Call of Duty, como vocês sabem, tem uma missão, não é isso? E especificamente, essa modalidade do jogo, é a modalidade que você participa de um grupo de forças especiais, não é isso? E qual é a missão que você tem? Progar. Não, a ver. Basicamente, você está na guerra para a guerra, não é isso? Minhação direita. Você está na guerra para a guerra. Tá. Conhece meu nome? Você mesmo? Gabriel. Então, você está na guerra, você tem os inimigos, e basicamente você está ali para derrotar os inimigos, e esse jogo significa atirar neles e matá-los. A minha aposta do jogo de hoje, do jogo de hoje, é mostrar a vocês que a literatura é um jogo. Só que ela não é um videogame, ela é um world game. Ela é um jogo feito com palavras, e não com imagens. Um dos maiores desenhadores de ouro de games que o Brasil já teve, se chamava Joaquim Maria Machado de Assis. Ele era do lago, filho de pai do lago, com avós que haviam sido escravos. Sua mãe era portuguesa dos Açores. Ele era um garoto que foi criado no Morro do Livramento, uma região pobre do Rio de Janeiro. Ele mal pôde frequentar a escola, ele nunca frequentou a faculdade. Mas ele desde cedo gostava de brincar com aquilo que era disponível para ele brincar naquele tempo, as palavras. Não tinha videogame, então ele brincava com a literatura. Ele aprendeu francês na padaria onde a madrasta dele trabalhava, a mãe dele morreu muito cedo, ele ficou órgão muito cedo. A madrasta, uma senhora milada, levou ele para a padaria para ele vender doce. Então, com a parte da infância, ele passou vendendo doce, sem nem poder frequentar a escola. Mas nos intervalos de vender doce, ele aprendeu francês com um padeiro, que saiu de francês. Ele continuou a estudar e quando tinha 16 anos, ele estava publicando o primeiro poema dele. Ele já estava começando a brincar com as palavras. Ele estava começando a brincar com esse jogo que é a literatura. E por que ele é o maior, talvez o maior criador de jogos literários que a gente tem no Brasil? Porque, através das palavras, ele cria jogos que são sutis. A gente vai ver que são muito delicados. A gente tem que pensar direitinho no que está escrito ali. Mas são poderosos. E eles mexem com poder, mexem com amor, ciúme, inveja, violência, enfim, tudo que interessa a nós seres humanos. Que sempre vai interessar. Por falar em amor, sexo e violência, vocês têm uma cena do Call of Duty, do Black Ops. E o jogo que eu vou trazer para vocês hoje, um dos jogos criados pelo Machado de Assis, se chama Pai contra a Mãe. Vocês vejam que esse contra aí, ele indica que se trata de uma guerra. Se trata de um conflito. É Pai contra a Mãe. É esquisito, né? Pai contra a Mãe. Será Pai contra a Mãe do mesmo filho? Será de filhos diferentes? A gente não sabe. A gente ainda não começou a jogar. Esse jogo a gente joga lendo. E prestando atenção nas palavras. E ele começa Pai contra a Mãe de 1904, portanto, de 110 anos atrás. Será que esse jogo ainda pode mexer com a gente? Ele começa da seguinte maneira. Vou pedir para a professora Cláudia começar a ler. Não, o que está ali embaixo, Cláudia. Não precisa ler mais. Não precisa pegar o texto. Esqueçam o texto. O texto é o jogo completo. Eu estou fazendo só um trailer hoje. Se vocês gostarem, depois vocês levam para casa e vocês jogam sozinhos. Tá? Eu vou ajudar vocês a jogarem. Só ensinar como se joga esse jogo. Tentar. Bom, ele já começa o game dizendo pelo tema. O tema desse game é a escravidão. A gente poderia dizer que se é Pai contra a Mãe, provavelmente é uma guerra que se dá no interior do contexto, do cenário chamado escravidão. Chamado escravidão no Brasil. Tá? Um cenário que existiu, mas que para nós não existe mais. E que a gente vai ter que imaginar. Que nem um jogo. Ele começa a falar das armas de guerra. Nessa guerra que era a escravidão. Que era uma guerra para submeter seres humanos a outros seres humanos. Através da violência. Então, isso era feito através de determinadas armas. Uma dessas armas, ele diz, era a máscara de folha de Flandres. Vocês têm aí a figura normalmente associada à escrava Nastássia. E o que era essa máscara? Ele diz, a máscara era fazer perder o vício da embriaguez aos escravos. Por lhe estapar a boca. Tinha só três buracos. Dois para ver ou para respirar. Não é bem essa máscara daí. Essa é uma máscara completa. E era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdeu a tentação de furtar. Por geralmente eram dos vinteis do ciúme que eles tiravam o que matara a sede. E ele ficava com dois pecados extintos e a sobriedade e a honestidade certa. Aí vinha o trecho mais interessante para nós. Era grotesca a tal máscara. Mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco. E alguma vez o cruel. Então ele já viu. O nome do jogo vai ao tamanho, a modalidade de guerra. Ele já viu o cenário que é a escravidão. E ele agora vai no tema do jogo. A crueldade e o grotesco. A violência de um ser humano contra outro ser humano de forma a manter uma instituição social. Que no caso era a escravidão. Mesmo que fosse preciso usar a violência mais abjeta. Da violência mais absurda. Como essa de colocar uma máscara no rosto de alguém. Eu coloquei uma máscara soft ali. Porque tinha a máscara que estava batendo o rosto. Essa que é escrita por ele. Eu soube colocar essa porque ela remete ao sofrimento da Geraldo Mastácea. Então esse jogo que vocês estão vendo. É da pesada. Tão cruel ou mais do que Black Ops. Do que Call of Duty. É o jogo escravidão brasileiro. Aí ele diz. Não cuidemos de máscaras. Olha só. Num jogo. No Call of Duty. Você tem que estar preparado. Porque o teu personagem tem determinadas características. Não é? Quando aparecem determinados inimigos. Você tem que fazer determinadas coisas. Nesse jogo aqui também. A gente tem que prestar atenção. Quando ele diz assim. Não cuidemos de máscaras. O que será que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo. Eu não vou falar dos objetos da escravidão. Eu vou falar das pessoas. Eu vou falar dos sentimentos. Eu vou falar do que essas pessoas sentiam durante a escravidão. Eu vou falar dos objetos. E aí tem um detalhe. Por que o Machado está escrevendo isso? Em 1904 é o ano que morre a esposa dele. Carolina. Que ele dedica um indíssimo poema. Machado é um homem consagrado. Ele começa a vender no 12. Termina. O criador da Academia Brasileira de Letras. Um tempo dele. Quatro anos depois dele criar esse jogo. Leva uma multidão. E ele é celebrado como o maior escritor brasileiro. Coisa que ainda hoje. Muitos acham que ele é o maior escritor brasileiro. De toda a história. Só que Machado. Sabia muito bem. O que tinha sido a escravidão. E a sociedade da época dele. Estava querendo. Esquecer a escravidão. Fazer de conta que o Brasil não tinha vivido mais de 300 anos. Com um grupo de seres humanos. Explorando outro grupo de seres humanos. Usando a violência. A crueldade. E o grotesco. Aí o Machado já se expropositalmente. Cria esse jogo. Chamado pai contra mãe. Para. Espegar na cara da sociedade. Que a escravidão tinha existido. E que essa crueldade. E esse grotesco. Que existia dentro da sociedade brasileira. Por isso ele diz. Não vamos tratar de máscaras. E ele continua. Não fosse o nome dele Machado. Ele continua cortando. Não é? Ele diz. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Vocês tem ali. Uma gravura de pedreiro. Imaginar uma colheira grossa. Com a arte grossa. Também a direita ou a esquerda. Nesse caso tem a direita e a esquerda. Até o alto da cabeça. E deixava atrás de um chave. Pesava naturalmente. Mas era menos castigo que ensinava. Escravo que fugia assim. Onde quer que andasse. Mostrava um incidente. Que um pouco era pegado. Então isso aqui era para dificultar a fuga. Dos escravos. Porque. É claro que ele não podia correr com isso ali. Em qualquer lugar que ele chegasse. Saberiam que ele era o escravo fujão. Veja que nesse caso. A gente tem também. Não sei se dá para ver ali. Mas a gente tem também uma corrente. Que amarrava o tornozelo. Tem um garoto ali. Que está vendendo produtos. E tem a corrente amarrada no tornozelo. No braço. E no produto. Para ele não fugir do produto. Então vocês estão vendo que esse jogo era violento. Esse jogo era cruel. Esse jogo era grotesco. Porque é grotesco a gente ter essas pessoas aqui. Que são seres humanos como quaisquer outros. Conversando. Porque eles eram seres humanos. Eles conversavam. Eles riam. Eles choravam. Eles sonhavam. Eles namoravam. Mas estão ali. Com os objetos. As marcas da violência da escravidão. Porque eles tentavam fugir. E aí diz o machado. Continuando esse jogo. Há meio século. Os escravos fugiam com frequência. Eram muitos. E nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanhar a pancada. E nem todos gostavam de apanhar a pancada. A gente já vê aí como é que ele joga esse jogo. O machado joga esse jogo com ironia. Claro que ninguém gosta de apanhar. Claro que ninguém gosta de ser escravo. Ou de estar vivendo como escravo. E ninguém é escravo. Você é um ser humano que está sendo submetido à escravidão. Você não é um escravo. Você é um ser humano. E sempre vai ser um ser humano. Não importa o que aconteça. Ou o que fizer com você. Você sempre vai ser um ser humano. Pode te tratar como coisa, como mercadoria, como bicho. Mas você é um ser humano. Igual aos outros seres humanos. Então ele está jogando o jogo com a ironia. Aqui a gente tem uma cena desse grotesco e cruel da escravidão. A gente tem a esquerda um escravo. Que já tinha tentado fugir. E que está com uma corrente amarrada com a sua perna. E é um ser produtivo. E eu. Com um chicote de ponta. Que era chamado de camarão. Porque o camarão tem aquela barba. Castigando um outro escravo. Um outro ser humano tratado na condição de escravo. E o D3 fez questão de colocar o sangue do escravo escorrendo. Dá para vocês verem daí? No Black Ops tem sangue escorrendo? Pois é. Aqui também tem. E vocês veem a esquerda um grupo de seres humanos esperando para serem açoitados. Porque eles também estão na condição de escravos. Talvez eles não tivessem obedecido. Talvez eles tivessem fugido. A gente não sabe o que aconteceu. Aí tem que jogar um outro jogo chamado História. Para entender. É a mão dos personagens desse jogo. Grande parte era bem atendida. Ao ver alguém de casa servia de padrinho. E mesmo o dono não era mal. Além disso o sentimento de propriedade moderava ação. Porque dinheiro também dói. Esses seres humanos eram tratados como se fosse mercadoria. Como se fosse objeto. Eles tinham preço. E o Senhor às vezes não batia neles porque não queria danificar a propriedade. Não era com bondade. Era para não danificar a propriedade. A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda que raros, que os carros de contrabando apenas compraram no Valongo, no mercado do Valongo, ali no centro da cidade, deitavam a correr sem conhecer as boas da cidade. Aquele ser humano que tinha sido arrancado da sua casa. Imaginem que vocês estejam caminhando para a casa de vocês hoje. Né? Vocês sejam jogados num carro. Depois vocês foram colocados num porão de navio. Vão viajar dois meses e meio, acorrentados, com pouca água. Se falarem alguma coisa, vão bater em vocês. Depois vão jogar vocês num lugar. Agora vocês vão ser examinados como se fossem cavalos. Vão ser vendidos e vão trabalhar a vida inteira assim. Debaixo do chicote. Claro que essa pessoa, quando chegava nesse lugar, ela queria fugir. Nem sem saber onde ela estava, nem mesmo sem falar uma palavra. Ela ia fugir. Vocês vão tentar fazer a mesma coisa, eu acho. Não sei que vocês não sejam seres humanos. Eu creio que vocês são. E eles eram. A gente não supôs que eles eram também. A gente tem que saber que eles eram também. Então, vamos mergulhar nesse jogo. Vamos imaginar. Um jogo, um videogame, a gente mergulha nisso. A gente finge que a gente está no Afeganistão. A gente finge que a gente está no Irã. A gente finge que a gente é um soldado. Que a gente é forte, jovem. Que a gente está cheio de armas. Que a gente sai para tirar. E que tem um inimigo que é mau. Que está querendo matar a gente. Que a gente vai matar esse outro inimigo. Vamos mergulhar nesse jogo agora. Quem perdia um escravo por fuga, teve uma chave por aqui no meio. Dava algum dinheiro. A quem o levasse. Põe anúncios nas folhas públicas com sinais de fugir. Então, aqui, para vocês mergulharem lá no jogo, eu coloquei um anúncio do escravo fugir. Com uma trouxinha. Porque os poucos bens que ele tinha caminham em uma rédea trouxa. Um pedaço de pau. Um prêmio por ele à esquerda. De alvizas. Ou seja, de notícias. Esse escravo fugido. Anda fugindo desde o dia 18 de outubro de 1834. Portanto, há exatos. 140 anos aí. Não é isso? O escravo criou de nome Fortunato. Fortunato, de vinte e tantos anos de idade, com falta de dente na frente, com um pouco de uma barba abaixo, reforçado, e picado de bexigas de filho há poucos anos, é muito pachola, não encarada, fala apressada, com a boca cheia, olhando para o chão. Costuma, às vezes, andar calçado, intitulando-se forro, ou seja, liberto. Que só os negros libertos é que podiam andar calçado. E dizendo, chamar-se Fortunato Lopes da Silva, sabe cozinhar, trabalhar de encadernador, e entende plantações na roça, para onde é natural. Quem aprender, entregar a prisão, e avisar na corte ao seu senhor Eduardo Lemes, rua da quitanda de 1977, receberá 50 mil reais de gratificação. Então, no jogo, no videogame, a gente normalmente tem determinadas tarefas para cumprir, não é isso? A gente tem lições. Poderia dizer que essa é uma missão possível dentro desse jogo de escravidão, capturar o medo fugindo, o medo escravizado fugindo. Ora, o Machado vai imaginar exatamente essa situação do jogo. Ele vai criar uma personagem, se vocês quiserem, aquilo como se fala no videogame, como um avatar mesmo. Você não pode, no videogame, escolher quem você vai ser, se você vai ser o comandante, se você vai ser o sargento, se vai ser o cara que vai na frente da patrulha, se vai ser o cara que vai planejar. Você pode escolher mais ou menos como é que você quer jogar o videogame. Nesse jogo, nesse word game chamado literatura, o escritor, o escritor, ele cria um avatar para você pensar o jogo. E esse avatar que ele criou se chamava Cândido Neves. Quem era o Cândido Neves? Mas, esses avatar, eles têm enigmas. Você tem que descobrir alguma coisa sobre ele para poder jogar direito. Vejam bem, Cândido Neves, em Família Brindinho, é a pessoa que se liga à história de uma fuga. Cedou a pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Então, nós já vemos o jogo, vai no tamanho do cenário, a escravidão. E a personagem principal é o Cândido Neves. E temos a missão dele, que é pegar escravos fugidos. A gente vai jogar junto com o Machado essa vida do Cândido Neves, que é a vida de pegar escravos fugidos. E era muito bonito pelo seguinte, o Machado tinha certeza que ele poderia ser o Cândido Neves. que o Cândido Neves foi um menino que tentou vários empregos e não conseguiu nenhum, inclusive de hipógrafo. O Machado tinha sido de hipógrafo. É como se ele estivesse dizendo eu poderia ser o Cândido Neves, mas eu não fui. Por quê? Porque ele estudou. E aí, ao invés de jogar o jogo dos outros, ele criou o jogo para os outros jogarem, um jogo chamado literatura. Ou você cria o jogo, ou você vai jogar o jogo dos outros. Ou você é capaz de inventar, ou você vai repetir aquilo que mandaram você fazer. Essa é mais ou menos a escolha. Bom, e o Cândido Neves que afastou pela nossa Clara. Será que tem algum enigma aí? Cândido Neves, Neve é o quê? A gente lembra de Neve? Claras e Neve, não é isso? É uma coisa branca. Então, ele não diz que vai a cor do Cândido Neves. Nenhum é que vai a cor da nossa Clara. Mas está óbvio que eles são um casal de brancos. De alguém que é histórico, sociologicamente branco. Por que histórico, sociologicamente? Essa folha aqui é branca. Se tiver alguém que seja na cor dessa folha, ele se apresente. Talvez, como o Brasil histórico, sociologicamente, seja branca. Qual a diferença entre a minha cor e a cor da folha? Esse computador aqui é preto. Tá? Se tiver alguém que seja na cor desse computador aqui, ele se apresente. Também não entende. Existe o quê? Existem categorias criadas para que o pai e as pessoas que foram criadas através da história dentro de uma sociedade, por isso elas são históricas e sociológicas, que agarram entre pretos e brancos. E no meio, vestidos, mulatos, etc. Bom, então esse casal a gente descobre que é um casal branco. Por quê? Porque o machado está criando um jogo de guerra. Isso é pai contra mãe. Vai ter escravo por um lado e vai ter um candinho branquinho do outro tendo que capturar a escrava. Essa é a missão dele, desse morro de guerreiro criado pelo machado. E ele se apaixonou pela moça clara, mas ele só tinha dívidas. Ele não tinha dinheiro nenhum. E o que ele fazia era capturar escravos. Era a profissão dele. ele saia todo dia com o jornal uma mão, mesmo os anúncios de escravos fugidos, e uma corda na outra mão para capturar esse escravo ou escravo. Uma vez capturando e amarrando, levava até o seu senhor ou senhora, recebia a recompensa. Era assim que ele vivia. Mas os tempos eram difíceis e muita gente começava, muitos escravos fugiam, cada vez menos aceitavam a escravidão, aliás, nunca aceitaram a escravidão, porque fugir ia correr um risco muito grande. Era tomar bancada, podia ser morto, era andar para sempre com aquele negócio no pescoço, era passar a sofrer mais violência ainda do que já estava sofrendo. Quer dizer, fugir era um risco. Ora, a Clara era órfã. Olha que interessante, a Clara não tivera um pai de mãe. E ela vivia com uma tia chamada Tia Mônica. Os dois se casam e eles resolvem ter um filho. O conto não se chama pai contra mãe? Então, alguém tem que ser pai, alguém tem que ser mãe, não é isso? E o pai, e a mãe, vão descobrir. Então, no meio do jogo, ainda não descobriram quem é o pai, e a mãe. só que a Tia Mônica diz para eles o seguinte, olha, vocês não têm dinheiro, não é bom vocês terem o filho, mas eles são apaixonados, e elas vão ter o filho. O que acontece? Cândido fica sem dinheiro, eles não podem pagar o aluguel, eles são despejados, e a Tia Mônica arruma a um lugar que eles morarem que, na verdade, é uma espécie de estátua. É quase um machado fazendo uma brincadeira com a ideia do menino Jesus. A criança que vai nascer no estátua, que ela vai nascer ali, num lugar que não deveria ser o lugar onde os seres humanos nascem, mas sim os animais. Ele está fazendo uma brincadeira com a religião, mas ele brinca sem falar em religião porque não quer ser processado, mas efetivamente o filho deles, que nunca vai ser nomeado no gombo, que é interessante, nasce ali, nessa situação. E a Tia Mônica fala, olha, não tem jeito, você vai ter que entregar esse menino uma roda dos rejeitados. Machado vai contar essa história assim. Foi na última semana do Ita Lerobês que a Tia Mônica deu o casal para você levar a criança que nascesse à roda dos rejeitados. O que é a roda dos rejeitados? Você não podia pegar seu filho, então você fazia o quê? Você ia para uma igreja onde tinha uma roda que vocês vão dizer, não, isso é crueldade demais. Colocava o neném ali naquela roda, rodava, e lá dentro os religiosos pegavam a criança para criar. Tocava a campainha para pensar que tinha uma criança, ou às vezes puxava como se fosse uma cordinha para balançar o cinto. E nunca mais você vê seu filho. é a roda dos rejeitados ou dos expostos. Você não tinha condições de criar seu filho, era o que se fazia na época. Vocês vão dizer, não é possível, isso é mais cruel que Black Ops. Black Ops, pelo menos, você dá um tiro e o cara ele morre pronto. Aqui é isso, você tem a roda dos rejeitados aqui, na figura da esquerda, e você tem uma figura representando uma mulher colocando o fio dela na roda dos rejeitados. Então, isso é a sociedade brasileira há menos de 200 anos atrás. Tá? Para a gente tentar imaginar. Peraí. Então, em verdade, não poderia haver palavras mais duras e poderosas para dois jovens que espreitaram uma criança para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer e bordar, pular. Quer dizer, ao invés daquele amor paterno, materno que queria se expressar, você colocar a criança na roda dos rejeitados, você depositava ali como se fosse uma coisa, estão vendo como era dura a vida do Candinho? Candinho arregalou os olhos para a tia e acabou dando um morro na mesa de jantar. a mesa que era velha desconjuntada esteve quase se desfazendo inteiramente. Claro, eu errei. Titinho não fala por mal, Candinho. Por mal, replicou a tia contra. Por mal, por bem, seja o que for, digo que é o melhor que vocês podem fazer. Vocês devem tudo, vai caro e feijão vão faltando. Se não aparecer algum dinheiro, não é que a família há de aumentar. E ela diz lá no final. Este será bem criado se ele faltar nada. Pelo menos a criança não ia morrer de fome. pois então a roda é uma praia é um ponturo porque tinha gente que simplesmente, como ainda acontece hoje, jogava a criança em qualquer lugar, até o meio do lixo, ponturo. lá não se mata ninguém, ninguém morre à toa, enquanto que assim é certo morrer, morrer a língua. Portanto, não restava outra possibilidade ao Candinho, se não levar um filho para a balança que seja de casa. Estão vendo que é um jogo da pesada. só que ele tinha uma esperança. Nesses jogos, você está prestes a correr para cercar por todos os seus inimigos, mas tem sempre aquela arma secreta, não é isso? Uma bomba especial, alguma coisa que você pode jogar em cima deles, todos eles expõem, eles aparecem e você ganha o jogo. Desculpe, eu nunca joguei esse jogo, então eu estou tentando fazer o melhor possível. Eu só obtive informações, mas eu não joguei. Bom, e no caso do nosso herói, ele tinha uma última chance, que era capturar uma determinada esperada. Ele tinha lido no jornal o seguinte, naquela reviu todas as suas rodas de escravos surgidos. As gratificações, pela maior parte, eram promessas. Algumas traziam a soma escrita e escassa. Não adiantava